Meu irmão, como é que é esse negócio aí? Você ganhou o que, rapaz? Categoria Mephizique Tudo sobre Academias Musculação Lutas E esportes em geral Pois é pessoal, o nosso parceiro ficou um pouco nervoso e, ficou legal de ver, e tal também, saca só E aí pessoal, tudo bom com vocês, de boa? Estou aqui também né, com o novo também, integrante também né, do fisiculturismo também, o parceiro aqui Tudo bom? Herison, tudo bom? Meu nome é Herison, sou da categoria classe 4, até 1,65m para baixo E estão esperando fazer o show E se liga lá no canal do Glu Glu Vai lá, deixa o seu like Faz as suas visualizações Compartilha E tamo junto Vamos fazer um pequeno resumo do que rolou no campeonato alagoano de fisiculturismo, pela FON Federação Alagoana de Musculação Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?